Morreu de Covid em São Paulo o ator João Acaiabe, de 76 anos. O ator ficou conhecido como Tio Barnabé, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também participou das novelas Eterna Magia e Segundo o Sol, na TV Globo e Chiquititas, no SBT. João Acaiabe foi diagnosticado com Covid em 15 de março. Seis dias depois, foi internado. Ele morreu no fim da noite de ontem, depois de ter uma parada cardíaca.